E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí de RealMu, dando continuidade no up aí do SM. E olha, vou falar para vocês, hein, pessoal, não é fácil upar ainda mais esses mapas clássicos, né, como Ferre, Ali, Nix Slake, Deep Dungeon, né, porque a galera fica metendo a faca no pessoal. Pessoal, toda hora que eu olho, eu estou na safe zone, nessa bagaceira aqui, olha o tanto de char aqui na safe, pessoal. Está meu SM na safe zone, né, esse aqui que vocês estão vendo, e também a minha Growlancer que está puxando ele está aqui na safe também, os caras passam a faca toda hora. Era para mim estar muito mais upado, já com muito mais nível, mas eu não consegui fazer isso daí ainda, né. Infelizmente, tem esse porém aí que acontece e a gente sempre tem que estar de olho aí no spot para ver se está tudo certo, se o personagem está upando ali bonitinho ou não. Tem que aproveitar o máximo possível, né, esse evento aí que está tendo uma XP extra por conta do aniversário do RealMu, tá. Então, pessoal, fica o convite para vocês, se você não jogou ainda o RealMu, está na descrição do vídeo o link para você estar acessando. Além disso, tem as parcerias. Fica aí nos comentários a parceria utilizando o cupom GAMA. É cupom GAMA barra alguma coisinha, que é o códigozinho, que você consegue pegar 10% extra de donate, né. Se você fez um donate, vai sempre vir 10% a mais colocando o meu cupom. Isso é bem legal, hein, pessoal. E além disso, tem aí para você resgatar também, aqui no Xshopping, você apertar a letra X, né, você vai entrar aqui. Tem o GP Points, né, por exemplo, eu estou com 101 aqui. Tem o códigozinho que sempre você pode resgatar ali. Sempre nos últimos vídeos, vídeos recentes, você vem e resgata para você estar pegando alguns itens. Por exemplo, com GP você consegue VIP Platinum, você consegue pets, ó, o Demon, Pet Panda, buffzinhos aqui, né, que são os Scrolls. Isso daí vem para você resgatar todo o vídeo que você assiste meu. Fica a dica aí para vocês, hein. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início no vídeo, porque este vídeo aqui a gente vai estar pontuando algumas coisas na truí do SM que eu não fiz ainda, né. Eu já esperava estar no nível 800, mas toda hora alguém matando, né, passando a faca aí nos personagens. Não cheguei nem próximo disso daí, pessoal. Mas vamos lá, a gente vai distribuir alguma pontuação. Mas antes, vamos para o spot, né. Vamos voltar ali para o spot para não ficar na safe zone. Então, pessoal, vamos lá. Vamos pegar aqui a Graulancer e ir para lá. A gente vai procurar um spotzinho aqui para a gente ficar. E é isso, né, é tentar maximizar o máximo possível esse upzinho para a gente sair aqui do mapa de feria, né. Preciso sair daqui do mapa para ficar com mais tranquilidade. E eu pontuando agora... Deixa eu ver, eu acho que aqui está livre. Vamos ver se está... Está livre, ó. Já vou vir para cá, que é o spot mais curto. Já venho aqui. Vamos trazer o SM já para cá. Então, nesse spotzinho aqui, a gente vai dando continuidade no up, né. E pontuando a truí 800 dele, vai ficar mais fácil também, né. Ele vai tancar mais, vai ter menos risco ali de morte. Mesmo ele ficando aqui no cantinho, às vezes ele tem esse risco aí de morrer, né, e tudo mais. Então, é só eu vir com ele, ó. Como vocês podem ver, ó. Fica aqui no cantinho. E está bom, eu acho. E é zero problemas, ó. Ele fica aqui de boa. Deixa eu até tirar aqui. Vou desativar aqui a skill já para ele nem ficar sendo irritado e arriscar morrer. E a gente fica mais tranquilinho, mais safe aqui no mapa, né. Então, vamos lá, pessoal. Vou trocar aqui de tela. Bom, tela trocada aqui, o que a gente vai fazer? O SM, atualmente, né, como vocês viram nos vídeos anteriores, ele está fazendo uma build híbrida mesmo, para estar utilizando o meteoro, tá. E a gente vai ajeitando aí mais para frente. Então, tem 1.160 aqui de energia, 700 aqui de agilidade por enquanto. Tem 271 pontos para a gente estar distribuindo. Não coloquei ainda. E 200 pontos aqui de força. Vai precisar de mais pontos de força, dependendo do equipamento que ele for utilizar, tá. Então, está mais ou menos dessa forma. E aqui a 3.800 dele, ou 3.400, né, a Master Level, na verdade, tem 182 pontos aqui para a gente distribuir. Então, a gente vai fazer isso. 182, hein. Bastante ponto. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nível 582. Já, já a gente pode mudar de mapa, né. E é como eu mencionei no outro vídeo, tá, pessoal. A gente vai começar na coluna 1, depois ir para a coluna 2 e depois para a 3. Se eu estivesse upando ele, matando os monstros e tudo mais, eu começaria pela coluna do meio, que é a Wisdom, né. Para a gente vir aqui direto para a skill HUD, para estar utilizando o meteoro logo. Mas como ele está sendo full carregado, está ficando parado, não está fazendo nada além disso, Eu vou estar começando na primeira coluna para a gente fazer a parte defensiva dele aí logo de cara, né. Então, a gente vai vir aqui em Durabilidade. Durabilidade aí seria o PVM, né. Só tem duas opções para a gente pontuar, né. Seria esta ou essa daqui. Essa daqui, ó, PVP Defense. Eu não quero defesa no PVP. Eu quero aqui o Durabilidade Reduction, que seria mais voltado ao PVM. Aqui agora a gente vai vir em Auto Mana para voltar a mana dele automaticamente, né, depois de alguns segundos. Aqui, Auto HP. Vamos colocar 10 pontinhos só para descer ali para baixo. Então, tem 10 pontinhos. Aqui a gente vai ignorar e aqui vai ignorar também, que é Durabilidade Reduction dos rings pendentes e tal. E aqui, a Durabilidade do patch. Não vale a pena. Ponto desperdiçado ali de bobeira. Vamos colocar aqui, por enquanto, 10 pontinhos já em AG. Mesmo ele parado, eu já vou deixar os pontos aqui certinho. Já para a gente não ter problema, vou colocar 10 pontinhos aqui em defesa, por enquanto, para a gente descer a parte de baixo. Então, tá aí. Mais 333 aqui pontos, né. Bastante ponto aí de defesa. Ajuda pra caramba, ó. Agora ele já tem 1.243 pontos em death. Vamos vir aqui para baixo para colocar a Death Success Rate. 10 pontinhos para a gente ir descendo. O único caminho que dá para a gente fazer. Armor Set. Quando você utiliza um set completo, você tem ali uma defesa extra, né. Não muda muita coisa, tá, pessoal. Vou falar sincero com vocês. Não muda tanto assim, não. Vamos colocar aqui pontos em força. Já vai proporcionar. Vou colocar 16 pontos já de uma vez só, tá, pessoal. 16 pontinhos aqui. Vai me proporcionar 101 Strength. Olha só agora. Está com 301 pontos em Strength, né. Ficou bem mais... Ih, eu coloquei errado. Eu coloquei pontos em Estamina e era em Agilidade. Ih, cagada, hein. Vamos colocar por enquanto aqui 16 pontinhos. Vai ficar aqueles dois pontinhos ali errado, né. Que mancada que eu dei aqui, né. Doideira. Mas está aí. Está dois pontos aí e depois a gente arruma. Energia, 16 pontinhos também. Então ignore isso aí, tá, pessoal. Não façam isso que eu fiz de colocar errado. Faça com mais calma. Então, ó, 16, 16 e 16. Agora tem 1.261. 801 aqui de Agilidade e 301 aqui de Força, tá. Como ele está utilizando uma asa nível 3, vamos colocar 10 pontinhos aqui por enquanto em Wings, tá. E colocar 10 pontinhos Steel Armor. Porque ele está sendo carregado. Vai ajudar a vida dele aí. E pontinhos aqui. Eu vou colocar, na verdade, 12 pontos já de uma vez só em Steel Armor. Por enquanto, vamos deixar desta forma a coluna número 1, tá. Essa aqui é a coluna número 1 dele. Então tem já, ó, 1.685 pontos em defesa. Melhorou pra caramba, né. Tem aqui... O que mais? A recuperação já aqui de alto HP, alto Mana, G, né. E um pouquinho mais de defesa aqui utilizando a Wings Level 3. Beleza. Vamos agora para a Truie do Meio. A Truie do Meio aqui a gente vai colocar 10 pontinhos aqui em Sucesso Rate. Ataque Sucesso Rate, né. A gente vai descer agora aqui para o Wizard Expansion. Beleza. Vamos colocar mais 10 pontos aqui em Wizard Mastery. Já pra gente ir descendo. E agora a gente vai colocar mais pontos aqui em HP. Todos os pontos, na verdade, que a gente consegue, né. Seria os 10 pontinhos aqui, ó. Então já vai me proporcionar mais 567 pontos. Já vou colocar 11 pra proporcionar 600 aqui de HP máximo, tá. Então já melhorou o personagem pra caramba. O risco de morte dele diminuiu bastante. Será que ele aguenta o tranco agora? Vamos ver aqui. Eu vou andar e deixar, ó. Olha só a diferença. Antigamente eu morria em dois hits. Agora eu preciso tomar vários hitszinhos pra morrer. Só de estar distribuindo essa pontuação. Ficou bem de boa, pessoal. Bem tranquilo. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou colocar pra ele pegar tudo aqui. Ele pegar item excelente, pegar joia, pegar zen principalmente, né. Minha Grow Lancer aqui não tá formando nenhum zen. Então enquanto ele vai upando, ele vai pegando zen pra mim. Então isso aí vai facilitar. Deixa eu só ajeitar aqui o negócio. Que é o segundo aqui pra ele voltar pro spot. Vou colocar um segundinho. A cada um segundo ele já volta aqui pro meio do spot. Acabou o risco dele de morrer aqui em ferro. Então tá tranquilinho. Agora só a gente ir administrando aí o up dele, né. 583 o nível dele. E a gente vai subindo aí aos pouquinhos. Quando chegar no 630, a gente vai fazer um testezinho lá em... Nix's Lake, né. Nix's Lake. Cadê você? Aqui, ó. Nix's Lake 630 e Old Cattle to um nível 700, né. Então é isso aí, pessoal. A barra dele tá subindo até aqui de boa. Bem rapidinho ainda, né. Esse eventinho aí tá ajudando pra caramba. Então tá bem legal. SMzinho aí já ficando bacana. O que eu preciso fazer agora? Trocar esses sets aqui, né. Mais set. Depois eu vou utilizar o dashboard aí pra tá ajudando alguns quesitos. E a gente vai levando aí... Ó, alguém vai me matar? Será? Ah, achei que alguém ia passar a faca novamente aí dos personagens, né. Que susto, que susto. Então beleza, pessoal. É isso. Então até o próximo vídeo. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho